Música Fala aí pessoal, beleza? A gente com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês Era vídeo de input blank pra vocês Essa vez aqui é um vídeozinho bem maroto Só abrindo algumas caixinhas que eu ganhei aqui Eu ganhei a caixa EGSL Também ganhei a caixa PBWC2017 Então a gente vai fazer esse vídeo aqui Abrando essas caixinhas pra vocês Pra gente ver o que a gente ganha aqui no game Então vamos que vamos Lembrando que tá tendo PBWC Hoje, então não sei se o Brasil se classificou Mas eu espero que sim, então tá tendo PBWC Não sei se agora tá tendo, se já acabou Mas eu sei que é hoje, foi ontem e hoje Então vamos que vamos aí Black Dragons é nóis, tamo junto E galera, vamos lá, vamos fazer o vídeo abrir aqui Abrando essas caixinhas, cara, eu tenho essa caixinha aqui A GSL Também tem a PBWC A gente vai abrir a primeira caixinha GSL Aqui a gente pode ganhar AUG, pode ganhar a CRISIS, pode ganhar o A E pode ganhar a AS50, velho Eu já abri uma caixinha GSL e ganhei Essa Sniper aqui, cara, que é Cadê aqui, deixa eu ver aqui Sniper Travou meu jogo Ó, Sniper Eu ganhei essa Sniper aqui, cara A AS50 Ganhei ela por 30 dias Cara, eu não testei essa Sniper ainda Não sei como que ela é Mas eu acho que é da hora, hein, clã Então vamos que vamos aqui Vamos terminar o vídeo aqui Vamos abrir o resto das caixinhas GSL Também vamos abrir as caixinhas PBWC, beleza, clã? Então vamos abrir outra aqui já Vamos ver o que a gente vai ganhar Ganhamos AUG 30 dias, cara, beleza Eu queria muito essa AUG, velho Essa AUG é muito bonita, cara Então ganhamos 30 dias de AUG Ganhamos mais... Ganhamos CRISIS Olha, estamos ganhando um de cada, clã Estamos ganhando um de cada Está dando bom, hein Ganhamos Sniper 60 dias Caraca, velho Mais 60 dias de Sniper, mano Você é louco, P90 Ganhamos mais 30 dias de AUG Beleza, cara, muito bom Ganhamos mais 30 dias de AUG Beleza, brother Eu quero uma OA agora, mano Falta só a OA, velho Falta só a... Vai vir a OA agora, clã OA, nossa, OA 60 dias, bag Sou muito bom, clã Sou muito bom Deu bom para nós aqui no começo Primeiramente, cara Eu queria também falar para vocês Aproveitar aqui esse vídeozinho maroto curto Para avisar que eu não estou gravando muito PB Porque o meu PB está muito lagado O cara tem muito hack no PB, velho Tem hack mesmo Está foda de jogar o jogo Eu espero que melhore aí Que é um game... Melhore aí o anti-cheater, cara Porque antes o PB estava muito bom, velho Não tinha quase nenhum hack E agora lotou de vez, cara Eu não sei o que aconteceu Mas eu espero que melhore o game Cara, o PB está foda Mas a gente... A gente dá até um desânimo, né, clã Mas a gente tenta manter aí os vídeos no canal Ativa e é isso aí, galera Beleza? Enquanto isso, eu vou gravando o Zulu E vou gravando o Blood Strike E outros jogos que aparecem aí Tamo junto E vamos abrir aqui a caixa PBWC A gente pode ganhar a AUG Pode ganhar a FAMAS Pode ganhar o A Pode ganhar a Crit Pode ganhar a Shade Tech Pode ganhar a Tactic Elite Pode ganhar a Code Python Pode ganhar a Butterfly Cara, eu quero muito a Butterfly, cara Butterfly é muito OP, velho Vamos que vamos Sete unidadezinha Vamos ver o que vai dar pra nós Ganhamos FAMAS É, FAMAS é bom pra gravar o cara Mas é FTP da sala, né? Mas FAMAS é muito apelando Ganhamos FAMAS Ganhamos Cris Beleza Ganhamos FAMAS de novo, cara Não, tá bom, velho Eu quero uma AUG, mano Eu quero muito uma AUG Pro BWC, velho Eu quero muito uma AUG Pra minha coleção de AUG Pra quem não sabe Eu coleciono AUG, velho Eu tenho muitas AUG De todos os tipos E eu quero Oh, Shade Tech, cara 90 dias de Shade Tech Bom demais, clã Eu quero uma Mano, eu quero só uma AUG, velho O que eu quero mais é a AUG, mano Eu quero a AUG, clã Duas unidades, velho Eu quero muito uma AUG, mano Não, Berg Uma AUG Por favor, velho Vem uma AUG agora, velho Uma AUG Uma AUG a três Vai vir agora, por favor Vem, só deu FAMAS E Tatic Elite Nessa caixa de BWC, mano Que merda, velho Vamos ver aqui a O rifle que a gente ganhou A gente ganhou FAMAS, né? Cadê a FAMAS? Cadê a FAMAS? FAMAS, FAMAS, FAMAS FAMAS, PBW Olha, FAMAS bonita pra caraca, mano Bonita pra caralho, velho Mano, eu não ganhei AUG, velho Eu tô muito bolado, velho Talvez eu vou ter que comprar essa caixa Pra mim ganhar AUG, velho Eu quero muito AUG, mano Ganhamos a Shade Tech Ganhamos o Shade Tech E ganhamos o Tatic Elite, ó Ganhamos essas duas aqui Cara, essa... Mano, esse... Essa skin aqui tá muito bonita, velho Na moral, velho Tá muito bonita essa skin, velho Na moralzinha mesmo, Berg Que isso é louco, P90 Vamos ver se a gente tem mais... Não tem mais nenhuma caixa aqui pra gente abrir Galera, então é basicamente isso, mano Eu não ganhei Butterfly também, cara Eu queria ganhar Butterfly Não deu pra gente ganhar Butterfly também Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Vídeos de abrindo caixas aí Infelizmente, não deu bom na caixa de PBWC Porque eu queria muito ganhar a AUG, velho Eu mais queria ganhar essa AUG PBWC Mas não foi dessa vez Mas ganhamos a AUG GSL aí por 90 dias Cara, já tá bom demais também a nossa AUG Mas eu queria a PBIC Então é isso, tamo junto, galera Deixa aquele seu like no vídeo pra fortalecer Cara, lembrando que tá tendo PBWC Então fortalece lá pra dar aquela força pro BR Fortalece na live Tá tendo um live no game do canal Dá um GameTube, se não tiver enganado É nóis, tamo junto Deixa seu likezinho, galera E comenta aí se você tá jogando PB muito Ou se você tá parando de PB Ou se você tá jogando com frequência Com muita frequência Eu quero também saber isso de vocês É nóis, valeu, falou Tamo junto e... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!